Olá, eu sou Vilma Elvores e também estou na TV Relacionamento. Olá, internautas! Iniciamos mais um programa, Quadrinhos para Quadrados Redondos. E eu tenho o prazer de trazer aqui um grande artista, um grande amigo, mestre dos quadrinhos e muito conhecido de todos aqui, Franco de Rosa. Franco, muito obrigado, viu? Você já é uma lenda, viu? Prazer, prazer. Ótimo. Franco, os internautas aí mataram um pouco a saudade e esses jovens que ainda não conhecem você. Fala um pouquinho do começo da sua trajetória, quando que deu vontade de começar a desenhar, se você se inspirou em algum desenho particular, ficou bom. Vou tentar resumir assim em 20 minutos, vou ser breve. Eu desenho desde criança, naturalmente. E assim, eu tenho uma grande influência de um tio meu que desenhava. Ah, que bacana! E via os trabalhos, via ele desenhando e comecei a desenhar mais a partir do momento que comecei a colecionar os gibis. No seu tio era desenho mais sério ou era mais bom? Desenho sério. Desenho sério. Mas ele trabalhava com animação, né? Trabalhava na Lynx Filmes. Ok. Silas Wilson do Amaral. Que bacana! Aí vai meu beijo pra ele. Sim. Ele, então, a partir dessas informações, né, que eu via ele ali, comecei a copiar os desenhos de super-heróis, quando eu comecei a colecionar os gibis, que era o Superman, mas... Eu colecionava Magnus, outros robôs, isso, e quadrinhos de brasileiros, principalmente, que aí eu comecei a identificar que eram feitos por pessoas. Aí vinha lá o Raio Negro do Gedeone, o Eros do Fucui, Paulo Fucui, que também fazia o Pabeíma. Que era o Pabeíma, né? É uma história fabulosa, que tem cinco episódios só, não é? É uma história muito interessante. É uma gráfica nova se juntar tudo isso hoje, né? Ele fez isso há 50 anos. É verdade, é. É um trabalho muito interessante, né? E... E dali eu comecei a... Daí eu passei a fazer tiras, porque no colégio pediram pra eu desenhar as tiras do jornal da escola. Então, daí eu já comecei a fazer pra publicar mesmo... Você guardou esse material? Tenho, tenho tudo isso. Tá bom. Felizmente tenho, né? Consegui guardar, né? Apesar de todas as minhas 30 e tantas mudanças, que eu já mudei e morei em muitos lugares. E desse jornal do colégio, que era um jornal chamado Afrodite, lançado em 1971, eu tinha 14 para 15 anos, e a partir dali eu comecei a fazer fanzines com o apoio do nosso amigo lá, o Ademário. Ah, tá, ok. Da Livraria de Bia, do Xavier de Toledo. Eu visitei lá na época e achei interessante. Tinha a prancheta lá. E tinha um outro rapaz lá que dizia alguma coisa meio de terror lá junto. É, é que isso nos anos 80... Ah, tá. A gente dividiu o espaço com a Livraria de Bia, tinha montado um estúdio junto com o Novais, o cartunista Novais. Ah, então era do Novais. Era o Novais. Tinha a prancheta dele e a do Novais. E passado um tempo depois, a editora Maciota Press surgiu ali, do Paulo Paiva e do Rival do Chinê. Ah, tá. No mesmo local. Certo. Mas aí já, assim, eram uns 15 anos depois desse início, né, que a gente fazia as fanzines e a gente já estava trabalhando profissionalmente, né. Interessante. Mas eu começo a publicar em jornal diário, uma tira na Folha da Manhã, né, na empresa Folha da Manhã, no Jornal Notícias Populares. Eu fazia o Capitão Caatinga. Ah, tá. Entendi. E uma tira chamada... Você criava também a historinha, tudo? Eu escrevia e desenhava as histórias e o Capitão Caatinga, assim, a primeira história foi desenhada metade por mim e metade por você abra. Ah, tá. E você tinha que passar nanquinho lá na época, lá? Naquele período era tudo, né. Mas até hoje eu faço sempre com nanquinho mesmo, né. O desenho é lápis e nanquinho. Certo. E a colorização que hoje ainda prefiro usar cores, né, como a Ecoline ou aquarela ou guache, né. Mais Ecoline. Eu gosto de trabalhar com Ecoline. Maravilha. Ali você tinha a obrigação todo dia fazer uma artística, então tem dia, você ia fazer umas duas, três? É, normalmente eu fazia, eu trabalhava mais no fim de semana, né, porque eu tinha outro emprego. Para a semana toda, então. Eu já fazia, é, no fim de semana eu fazia a tira da semana toda, eram sete tiras, porque ele tinha a folga. Ah, e você tinha que entregar pessoalmente, né, naquela época? Naquela época eu ia entregar pessoalmente. Ah, nem era corrente, não. Mas meu pai me ajudava também, de vez em quando ele ia no jornal, porque ele se divertia levando as tiras para mim. Entendi, legal. E a época de férias, assim, sua, do trabalho, você tinha que também fazer? Normalmente eu fazia mais trabalhos antecipados para poder gozar das férias, né. É, mas tem que agir sempre preventivamente mesmo, né. Bacana. E depois dali, Franco, como é que foi? Do jornal eu fui para a Ebal, né, passei a trabalhar com a revista Clique. Nesse outro emprego, não era quadrinhos também? Não, ali era como propaganda, né, trabalho. Você é alerta? Eu trabalhei no Shopping News e no Diário de Comércio e Indústria. No Shopping News fazia desenho de propaganda. E no Diário de Comércio e Indústria, que era o DCI antigo, que não é exatamente o mesmo de hoje, fazia a charge e ilustrações. Ah, tá. O Shopping News eu lembro, ele é distribuído aqui na região central, é morar uma bela vista e recebia. É, tinha uma tiragem fabulosa, né. Somado o Shopping News com o City News, naquele período, dava perto de 4 milhões de exemplares, né, por fim de semana. Interessante, é. Interessante, sim. Era bem legal. E era distribuído gratuitamente, era muito interessante. A gente fechava sextas-feiras e sábado, a entrega certa era domingo, mas sábado à tarde, aqui no centro, acho que já tinha. Aí você já era considerado profissional? Já, nesse período, sim. Quando eu fui para o Ibal, já. E aí você já assinava como Franco de Rosa? Não, foi demorado para eu assinar Franco de Rosa. Assinei, como meu nome é muito grande, eu assinava Francisco Amaral ou Paulo Amaral, que também é meu nome, assim, até chegar no Franco levou bem uns três anos. Na Folha da Manhã foram vários. Vários nomes, vários nomes. Assinava só Amaral também. Certo. E muita gente acha que eu sou parente do Valmir Amaral, ele é muito meu amigo, mas eu não sou parente. Porque eles chegam fazendo uns desenhos e assinam só Amaral também. Também. Ou às vezes só Valmir. Só Valmir. Perfeito. Essa questão de passagem do jornal para o fanzine foi muito dinâmica, apesar de ser um período de uns três anos. Era interessante o convívio com os outros desenhistas. Certo. E nós tínhamos um grupo de 12 desenhistas de quadrinhos, cada um fazendo sua tira, fazendo suas séries e colaborando com as suas outras revistas. Entendi. E nenhum era concorrente do outro, né? Não, porque a gente somava mesmo. Somava mesmo, né? Interessante. Eu sempre coordenei a turma, né? Para poder fazer o fanzine, depois fazer a clique e depois fazer o Zorro também. Legal. Isso daí foi na Ibal. Você mudou para o Rio de Janeiro? Não, eu fazia daqui de São Paulo. Aí você mandava via Corrinho? Não, eu ia pessoalmente. Eu ia todo mês levar o material, porque dava para entregar, né? Entendi. Na verdade, a gente precisava entregar a cada dois meses. Porque se rodava duas revistas de cada vez. O Zorro era impresso em uma edição. Rodava as duas ao mesmo tempo. Certo. Mas quando eu mudei para Curitiba, eu mandava... Aí eu tinha que mandar de lá. Eu não ia de Curitiba até o Rio. O Zorro de Bolso era... Você desenhava o maior ou era aquele tamanho? A gente desenhava o maior, mas não era muito maior. Como os desenhos do mangá, né? Ok. Quem faz mangá não faz muito maior. Nós também não fazíamos muito maior, não. A gente fazia... Entendi. Desculpa. Metade de um a quatro. Então, tipo, um a cinco. Eles desenhavam cada página naquele formato. Nessa ocasião, você já conhecia o pessoal da Edré, o pessoal dos desenhistas assim também? Eu conheci o Paulo Caruso. Da Taika, você conhecia também? Não. Mas eu... No Clube do Gibi, eu cheguei a conhecer o Gedeone, que fazia não só para Taika, ele fez para muitas outras editores. Ele fazia argumentos também, né? Fazia muitos roteiros. Acho que a Múmia também fazia o roteiro, né? Fazia muitos roteiros. O Gedeone fazia uma série que eu achava muito legal, né? Nos anos 60. Eu cheguei a comprar naquele período, em 69. Comprei várias edições do Lobisomem e da Múmia. Ah, tá. Escritos pelo Gedeone. E que eram muito bem desenhadas. Desenhadas pelo Sérgio Lima. E eu fui conhecer o Sérgio Lima depois, nos anos 80. Editei muita coisa dele. Entendi. E tinha um trabalho fabuloso. Sempre gostei muito dele, também como pessoa. Ok. Não, era fantástico as histórias lá do Lobisomem lá. Eu achava muito bacana mesmo. E quando é que deu a vontade você ir para morar no Paraná, em Curitiba? Quando surgiu a oportunidade de se fazer os quadrinhos com total liberdade, que eram os quadrinhos eróticos. Ah, e da ditadura, plena ditadura. Exatamente. Estava naquele período que, mas também não era... E você conheceu aqui ou não conheceu lá? Não, eu conheci em São Paulo, porque ele veio para São Paulo para buscar autores para fazer os quadrinhos lá. Porque ele era da Edrel também, né? Ele era da... Sim, ele era da Edrel, onde ele lançou os primeiros trabalhos dele. E ele era do interior de São Paulo, numa cidade chamada Guaissara. Ok, entendi. Mas ele acabou morando o resto do tempo lá em Curitiba. Ele ficava em Guaissara, ele não morou em São Paulo, ele mandava as coisas pelo correio ou vinha, muitas vezes, para São Paulo. Entendi. Para entregar o material. Mas da Edrel eu conheci o Fabiano Dias, que fazia os trabalhos de humor, e o Paulo Fucui. O Paulo Fucui, ele editou um livro do Fernando Icoma, que eu gostava muito do trabalho do Fernando Icoma, que você sabe que eram três autores da Edrel os mais importantes, que eram o Fernando Icoma, o Paulo Fucui e o Cláudio Certo. E o Minami Keis, que era o próprio dono da editora, também autor dos quadrinhos. E eles fizeram um livro que era a linguagem universal dos quadrinhos, eu acho que é esse mesmo. É, a técnica universal dos quadrinhos. Isso, no comecinho dos anos 70, em 71, 72. E esse livro é um livro de formação muito, muito importante, seria legal ser editado hoje, né? Sim. E tem um menorzinho que é a técnica das histórias do quadrinho. É esse livro mesmo. É esse daí mesmo, né? É muito bacana. E aquilo ajudou muito, ajudou muita gente. A gente conheceu o mangá original japonês também, porque tem um capítulo inteiro voltado a isso. Uma pesquisa e tanto. E esse livro é do Fernando Icoma. Certo. Ok, bacana. E lá em Curitiba você conheceu todos os desenhos de lá, Franco? Em Curitiba, dois desenhos de Curitiba. Conheci todos, porque não eram muitos. Mas a gente trabalhava no mesmo lugar fazendo pranchita? Não. Mas nós éramos vizinhos. Nós morávamos em cinco e uma casa realmente uma do lado da outra. Certo. Nós morávamos numa cidade, numa colônia, né? Digamos que era uma região muito da periferia de Curitiba mesmo, mas já era uma área rural. Assim, duas quadras à frente de onde nós morávamos eram sítios, chácaras, coisas assim. Entendi. E foi um período maravilhoso. Eu morei lá dois anos e meio. Minha filha, mais velha, inclusive, nasceu lá. Bacana. E agora dos outros artistas também. Você levou para lá também ou já tinha? Foi casa completa. Não, a gente que levava, cada um tinha a sua própria... Certo, entendi. Seu próprio estúdio, sua própria casa. A gente trabalhava em casa, só que nós mudamos para lá porque a produção lá era muito grande. É verdade. Tinha várias revistas saindo. Eram oito revistas semanais. Nossa, realmente era... Saíam oito, era intercalado, mas tinha oito revistas por mês, diferentes, mais as especiais. O volume era muito grande. E quem que distribuía lá? Era Dinália mesmo. Era Dinália. Era Dinália. Depois acho que Dinália um período e depois voltou para Dinália. E com a circulação muito rápida, me enganei aqui. As revistas eram quinzenais. Então tinha Eros quinzenal, Sexo em Quadrinhos quinzenal. Certo. Aquelas outras, como Perícia, Perícia, Neuros. Todas 14 e 21. E eram impressas lá mesmo. E elas ficaram muito raras, né? Porque o pessoal, tem muita gente que não guardou... É, e a tiragem dela também não tinha uma tiragem muito grande. Elas imprimiam-se entre 20 e 30 mil exemplares. Depois, alguns títulos caíram para 15 mil exemplares. Só que naquele período vendia praticamente tudo. É, e proporcionalmente a cada e agora, porque na década de 70 nós tínhamos 100 milhões de habitantes. Hoje tinha o dobro e não se vende o que era proporcionalmente na época. Mas é um outro período, né? Porque naquela época não tinha videogame, não tinha internet. Hoje tem muitas outras... Não tinha essas Netflix, essas coisas. Exatamente. Também assim, os próprios quadrinhos que a gente manda um para o outro agora pelas tirinhas, cartuns que é mandado pelo WhatsApp. É outra velocidade, outra coisa. E também tem, assim, para o mercado de trabalho pessoal que trabalha com animação, com videogame, é muito grande. Bacana. Mas as tiragens das revistas grandes daquele período, como a Ebal mesmo, em 1974, eu via lá no mapa de produção deles, quando ia entregar o material lá do Zorro, isso já era em 78, coisa assim, tinha o Superman, tinha tiragem de 100 mil exemplares e tinha 30 e tantos títulos, quer dizer, não todos tinham 100 mil exemplares, mas o mais baixo eu acho que era 40 mil, que era o Zorro, o Zorro com tiragem menor, que era 40 mil exemplares. Tarzan tinha, tirava 100 mil exemplares e eram 4 Tarzans por mês. É, sem dúvida. O Franco, e você chegou a conhecer então o Adolfo Eisen, o Naumílio, o Adolfo... Tem boas histórias divertidas com todos eles. Bacana. O seu Adolfo, como a gente sempre chamava, tudo mais, é muito legal. Eu conheci ele numa visita assim, pra visitar a Ebal, pra conhecer a Ebal, ainda garoto mesmo, tinha acho que 17 anos quando eu fui. Bacana. E nessa primeira visita eu já, por insistência de um amigo, eu já consegui levar materiais e eu já consegui levar quase uma edição inteira. Aí, alguns meses depois a gente já publicou a Clique. Nossa, bacana, entendi. Só com os paulistas. Certo. E depois, você conheceu aqui ainda o Jaime Cortez, né? Sim. Também. O Jaime Cortez, editei os trabalhos do Cortez, fui o último editor do Cortez, quando vivo ainda. Fui pra Luca com ele, né? Junto com o Álvaro de Móia. Certo. Interessante. Muito bacana. É, tem uma trajetória legal. Tem histórias, tem um monte. Tem um monte. Você pode fazer um livro aí, você contando tudo isso aí. É, eu quero fazer um... Tô fazendo um livro já que se chama Um Amigo por Dia. Que é, cada dia é trato de um amigo de história em quadrinhos. É mais sobre as pessoas. Certo. Isso é maravilhoso. Um dia ele fica pronto. Tá, sério. É que é muito, né? Se não, faz várias edições, ô Franco. É. Depois, tipo, muito... Mas tem que ter 365 amigos, né? É, mas eu não preciso ser. Mas tem os... Mas tem. Certo, entendi. Felizmente tem. É, muito legal. Vai ficar grossão aí pra... Vai ser, porque tem histórias também que é muito longas. É, então qualquer coisa você vai dividir em dois. Semestre. É, você vai fazer dois volumes. Mas vai caber direitinho. Um amigo por dia, melhor semestre, depois segundo semestre. Segundo semestre, é. É, pelo menos... É uma sugestão pra ficar um livro mais fininho, mais barato. É verdade. Ô Franco, e depois aí, como é que foi a sua trajetória aqui em São Paulo? Você começou a fazer livro, é... Ilustrar também livros infantis, fazer revistas, etc. É, como desenhista, a gente costuma fazer tudo o que surge, né? Quando eu voltei de Curitiba, eu voltei, inclusive, pra minha origem de... Felizmente, né? Tinha portas abertas pra poder voltar. Eu retornei pro Shopping News e o DCI. Que bacana! E naquele período, o Jau, né? Que é o que faz o H.C.L.I.P.S. E é um cartunista que, né? Desde aquele período também, da época da Clique e tal, ele tava como o chargista principal do DCI. Logo, assim que eu voltei, ele tirou férias e eu entrei no lugar dele pra substituir naquele período. E também era uma coisa comum naquele período que os chargistas, quando saiam de férias, eram substituídos por outro. E por ali eu já comecei, fiquei um período e já fui pra Folha da Tarde, porque o Novais trabalhava na Folha da Tarde. Ah, ok. O Novais era chargista da Folha da Tarde e eles precisavam de ilustradores, né? Foram contratados dois ilustradores. E foi curioso, assim, porque eu entrei na vaga, na Folha da Tarde, não, uma vaga aberta pelo Chico Caruso. O Chico Caruso era ilustrador e chargista lá também, mas ele fazia ilustrações. E quando foi no departamento pessoal pra ele levar minha carteira de trabalho pra ser registrado, o cara olhou assim, peraí, mas tá saindo aqui um Francisco Paulo Caruso e tá entrando um Francisco Paulo de Rosa? Como é que pode? Porque nós dois temos dois primeiros nomes iguais, né? Entendi. E eu trabalhei na Folha da Tarde muito tempo, que foi um dos, foi assim, a melhor escola pra mim foi a Folha da Tarde. Você podia criar também? Você tinha liberdade de teatro? Tinha que criar mesmo, né? Pegava como uma charg, você pega o texto, a charg cria pelo assunto do dia. E a ilustração do texto, você lê o texto e ilustra, né? E faz o cartum também sobre isso, fazia vinhetas, né? E o que era legal, que é assim, quando se trabalha numa redação, né, eu tive o privilégio de trabalhar com o Novaes, o Nicoliero, que são dois grandes autores, dois grandes chargistas, né, e também com o Kieper, que veio logo depois, né, quando eu tava saindo do jornal, eu trabalhei com ele junto. E também o da Costa, que era um outro ilustrador que também entrou na Folha da Tarde. Se nós trabalhávamos em quatro, cinco, né, juntos, um via o trabalho do outro, a gente evolui muito vendo o trabalho do outro, como o outro faz, como o outro resolve as coisas, questão que eu chamo de solução gráfica, né, como é que se passa a tinta, como é que você escolhe se é pena, pincel, né, ou esfrega o dedo pra fazer um efeito. Então, é uma escola. E de lá você mudou pra Vinhedo? Eu fui pra Vinhedo só dez anos depois, doze anos depois. Mas aí você já tinha ganho o prêmio de mestre dos quadrinhos? Não, foi quando eu voltei de Vinhedo. Tá. Tive que completar cinquenta anos pra ser mestre. Interessante. É porque é uma honra ter o título do mestre dos quadrinhos da Aquecer. Certo. Curioso, assim, também porque eu fui fundador da Aquecer no primeiro ano, na primeira fase, na primeira gestão, tudo ainda, porque quando o Jau, foi das pessoas que coordenou o Jau, era o Laerte, né, que tava naquela primeira fase ainda, e faz isso, foi em 1981, 82, 84, não me lembro como foi exatamente. É, uma boa semana, sim. É, tem, foi. E nunca deixou, né, de existir esse evento, todo ano, no final de janeiro, que é no dia do quadrinho brasileiro, né. Interessante. Legal. Ah, ótimo. Ô, Franco, e quando, é, os teus próximos desafios aí, quais são? Atualmente, eu tô fazendo uma série muito legal também, vai ser dos trabalhos que eu mais tô gostando de fazer dos últimos anos, que é uma série de adaptações de literatura em quadrinhos, né, então tô fazendo... Você tem que ler a obra também? Sim, ela tem que ser uma adaptação muito próxima da obra original, então tem Memórias Próximas, Libras Curvas, que eu fiz o roteiro, e quem desenhou foi o Valmir Amaral. Essa história já foi desenhada. É, essa daí eu fui no lançamento. É, isso. E tem a... O que eu tô fazendo agora é o Cortiço, né, do Aguízo Azevedo, quem tá desenhando é um artista novo, o Marcos Rosado, que é um artista muito bom. Você fez um que o Zala desenhou também, né? Eu fiz, saiu pela Editora Ática, que foi... É uma edição muito interessante, né, uma história que ninguém imaginava que fosse adotar em escolas, que é A Noite na Taverna. Isso, A Noite na Taverna. E ela tem uma particularidade, porque é uma história que tem vários capítulos, e cada capítulo foi desenhado por um desenhista clássico do gênero de terror. Ah, esse que tá o Valmir. Tem o Valmir, tem o Zala, tem o Rubens Cordeiro, tem o Seabra. Ah, foi nesse daí que eu fui. Isso, é isso mesmo. E eu desenhei um capítulo também. Maravilha. Mas o Zala, que foi o grande homenageado dessa edição, porque ele também faz os capítulos que... O prólogo, o final e também os capítulos interlúdios, digamos. É, é como se fosse um mestre-cerimônio que vai juntando as peças, né? Ficou interessante, sim, bacana. Essa edição é muito bonita, em perte branca. Inclusive, ele tem todo um clima de gibi de terror tradicional. Ô, Franco, você é incansável, né? Parabéns, viu? É. Se acorda com esse ânimo. Tem que correr agora. Se acorda com esse ânimo, assim, todo dia. É, toma uma cápsula de Guaraná e vamos embora. Às vezes, você já chegou assim, perdeu o sono e já ia desenhar assim ou não? Você deixa para outro dia, assim? Não. Tem ocasião que aconteceu isso? É, o que acontece é que muitas vezes é de acordar, tendo um sonho e escrever a história do sonho. Isso já é bastante comum. Mas, assim, eu tenho um certo, uma disciplina para fazer os desenhos, né? Então, a gente tem que ficar tranquilo, né? Faz um pouquinho de meditação aí para desenhar. E agora, eu desenho todo dia. Inclusive, é uma brincadeira que eu uso aí no Instagram, que tem lá desenhar todo dia. Todo dia eu posto um desenho de morte. Mesmo que seja uma vinheta, um estudo, um esquete, eu desenho o tempo todo. É, isso é muito bom. E como jornalista também tem que escrever os artigos, né? Como hoje mesmo estou escrevendo um artigo bem grande. Você se realizou mais como desenhista ou como editor? Olha, a gente gosta, eu gosto mais de desenhar. Sim. Só que os compromissos fazem com que eu edite mais do que desenhe. Sim. Ou acabe coordenando mais a produção do que desenhando exatamente. Mas, como eu desenho todo dia, é uma forma de relaxar, né? Tá certo. Franco, você quer deixar seus contatos? Puxa. Decore, eu não sei. Mas tem o meu e-mail, que é importante. Eu vejo o tempo todo. Então é francoderosa.estudio, com a letra E, arroba gmail.com. Tem francoderosa.estudio também no Facebook. E também francoderosa.estudio no Instagram. E eu respondo o retorno. Desenhistas novos podem mandar os trabalhos. Eu gosto de ver os trabalhos dos autores novos. Das desenhistas, que têm uma geração imensa. Agora, na verdade, é uma legião de desenhistas novas, coloristas, que trabalham muito com a influência do Magaio. E eu tenho aproveitado o trabalho das novas autoras também. Então é isso. Muito obrigado. Tá ótimo. Franco, muito obrigado, meu. Espero que você retorne outras vezes. É um privilégio sempre estar junto com você, viu? Muito obrigado. Grande amigureza. Ótimo. Internautas, nós então finalizamos mais um programa Quadrinhos para Quadrados e Redondos, com o grande Franco de Rosa. Um grande abraço e até a próxima. Cadê não é? Cadê não é? A CIDADE NO BRASIL